Eu sou inevitável É o que? Você é inevitável? Então toma! Pelo visto ele é evitável Cheguei hein, que isso hein? Sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui de volta com nada mais nada menos que A família Tiranossauro Rex E vocês lembram que no vídeo passado conseguimos derrotar Nada mais nada menos que o Jason Dinossauro Sim! No vídeo passado derrotamos o Jason Dinossauro Um Jason e um Dinossauro Eu nunca imaginei que existiria um Jason Dinossauro Que coisa não? Onde será que esse ar que vai chegar hein? Tem um Jason que é um Dinossauro E caso você não tenha assistido o vídeo do Jason Dinossauro Procura no canal que você irá achar Que isso hein? Mas primeiro assisti esse hein Que isso hein? Mas conseguimos derrotar aquele Jason Dinossauro nojento Foi muito difícil porque ele era muito forte Mas derrotamos! E nesse vídeo eu não sei o que vai acontecer Não sei, não sei, não sei Mas de uma coisa eu sei Tem algo muito estranho acontecendo aqui no Ark Pera aí que vocês já vão ver o que é Mas antes de vocês verem não se esqueçam do que hein? De clicar nesse botão nos vermelhos Se inscreva-se e ativar o sininho E link no vídeo hein? E já no início do vídeo está para assinar até os comentários das pessoas Que responderam minhas perguntas no vídeo passado Então muito obrigado por responder minhas perguntas Mas agora vamos colocar o fone Ai doeu Que eu irei explicar para vocês o que está acontecendo Estava eu e minha mãe Rex e o Cavalo Andando livremente aqui pelo Ark né? Até que de repente olhamos para o céu E vimos isso Foi isso que começou a acontecer no Ark Olha lá até o Cavalo está vindo correndo de medo Vem Cavalo corre Então Eu acho que está chegando a extinção dos dinossauros no Ark De novo De novo os dinossauros vão ser extintos hein? Cês não tem sorte mesmo hein dinossauros Pera aí Nesse momento que eu estou jogando eu também sou um dos dinossauros? Eu não quero ser extinto que é isso hein? Minha mãe até cagou de medo que é isso hein mãe? Então para tentarmos sobrevivermos Eu tenho um plano Sim eu tenho um plano para sobrevivermos A extinção dos dinossauros Eu não sei se vai funcionar né? Comentem vocês acham que meu plano irá funcionar? Não Se lascar em ticha Eu acho que não porque você é burro E seus planos nunca funcionam Dinossauros Eu não queria falar nada não Mas eu tenho uma notícia para vocês Os meteoros estão vindo e vocês vão ficar extintos novamente É o que? Eu acho que os dinossauros não gostaram muito bem da notícia né? Mas eu tenho uma ideia para sobrevivermos Temos que achar alguma caverna sim Alguma caverna para nos escondermos dentro E aqui na minha frente tem uma montanha Será que nessa montanha em algum lugar vai ter uma caverna? Vamos cavalo vamos mãe Temos que achar uma caverna para sobrevivermos Espera aí Mas será que os meteoros pararam de cair? Pelo visto não né? Vamos mãe vamos Precisamos achar uma caverna logo Corre 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 tatu Corre pela sua vinda Os meteoros estão vindo Comente aí Vocês acham que eu irei achar uma caverna Para se esconder dos meteoros Sim ou não? Comente Vocês acharam meu plano bom De acharmos uma caverna para sobrevivermos Então não se esqueça de comentar Que isso hein? Eu gosto muito de ficar lendo o comentário de vocês Então não se esqueça de comentar viu? E para cá Será que para cá para cima tem uma caverna? Não sei Mãe Eu acho ó vamos por aqui Vamos por aqui ó Por aqui tem mais chance de encontrarmos uma caverna Venham 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 por aqui Eu acho que por aqui temos mais chance né? Licença árvore Licença outra árvore Aqui ó vamos seguir aqui reto Aqui eu acho que temos mais chances de encontrarmos uma caverna Dinossauros se fosse vocês eu corri Os meteoros estão vindo hein Minha mãe parou para se alimentar Mas vamos logo mãe Que isso hein? Cavalo vamos Cavalo está preso Nossa cavalo como você é burro Estamos tirando Sério vem Cavalo você ficou preso nas rochas Vem por aqui ó Isso isso Vem por aqui Pronto aí Livre Aqui tem uma manada de Parasaurolofos E eu e minha mãe estamos famintos Haha podem ver que minha tela está até um pouco vermelha E eu estou com muita fome então vamos ter que caçar esses dinossauros Parasaurolofos eu tenho uma notícia para vocês Eu estou com muita fome e quero comer Eu estou com muita fome e quero comer Força aqui eu quero alimento Alimento Agora vamos continuar nossa viagem Ah mas eu não acredito Cadê o cavalo mãe? Perdemos o cavalo 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 Ele estava escondido debaixo de mim Trolei Ah é? Fica me trolando que eu te abandono Quase comigo não velho Vamos continuar Vamos continuar É Eu acho que não vamos achar uma caverna Então eu acho que vai ser o nosso fim mãe Ai vamos ver se tem algum lugar para se esconder aqui ó Aqui é um monte quebrado do arco Opa 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 Vamos embora Porque vocês estão vendo esses dinossauros que choveram do céu Então Eles são os dinossauros mais fortes do arco E eu não quero provocar eles na verdade É É Vamos achar uma caverna em outro lugar Porque senão se a gente não for extinto pelos meteoros Vamos ser extinto por esses dinossauros Então vamos embora que eles estão vindo bravos Corre Eu acho que por aqui vai ter uma caverna Olha É só a gente subir aqui que eu acho que iremos encontrar uma caverna Eu acho né Achei Eu acho que achei uma caverna Está bem ali em cima Só que eu tenho que dar um jeito de subir ali em cima Como que eu vou subir ali em cima hein? Não sei Isso aqui serve como caverna? Ah eu acho que não né Não 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 serve Ali na frente Achei Tem uma caverna ali na frente Tem uma caverna ali na frente Finalmente Vamos correr Vem mãe Vem cavalo Ah não minha mãe está caçando Mãe caça depois mãe A gente tem que correr dos meteoros mãe Tô nem aí Pronto ela caçou Agora ela está vindo Estamos chegando caverna Nossa estou muito feliz Vamos sobrever a extinção do arque Eu acho né Não tenho certeza Ali ó tem uma caverna bem ali Tem uma caverna bem ali Eu acho que é uma caverna Tomara que seja Porque se não for uma caverna Eu estou lascado O cavalo está bem longe Vem cavalo vem logo Temos que entrar na caverna Vamos está cada vez pior Os meteoros estão cada vez mais perto Vem 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 mãe Vamos mãe Vamos Comentei Vamos chegar a tempo Será o nosso fim Ai licença dinossauros Licença Queremos viver Licença árvore Vamos Vem 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 Cadê o cavalo Cadê o cavalo O cavalo está aqui Ah não eu caí sem querer Ah não Vem mãe Ah não 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 Está tudo acabando Ai estou preso Lascou 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 Vem 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 Temos que tentar subir de novo Temos que tentar subir de novo Temos que sobreviver Temos que sobreviver Sai da frente Dinossauros Que atrás vem gente Pera ai gente não Vem dinossauros também Vem mãe Corre Ai licença Licença gente Gente não Licença dinossauros Isso mãe vem Mãe vem Isso vamos subir devagarzinho aqui Vira aqui Vira aqui Aqui A caverna fica por aqui Vamos 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 Vem 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 Onde será que está a caverna A caverna está por aqui Caverna 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 Pera ai Eu acho que não tem caverna aqui Se não tiver caverna aqui Já era Vamos ser extintos Ai tem uma caverna Por favor tem uma caverna 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 cavernosa Caverna cavernosa Eu encontrei uma caverna Mas encontrei isso aqui O que será que é isso? Deixa eu tentar quebrar O que será que é isso? Eu não sei o que é isso Eu não sei Mas espera ai Isso parece que está jogando tipo uma onda Será que isso aqui é um escudo? Comenta ai o que vocês acham que é isso Mas eu acho que eu não vou achar caverna Eu acho que vamos ser extintos Comenta ai vocês acham que eu e a família Rex Iremos achar um esconderijo Será que vamos achar uma caverna e iremos sobreviver? Não se esqueça de comentar E também não se esqueça do que hein? De clicar nesse botão dos vermelhos Se inscreva-se E ativar o sininho E link no vídeo hein? E também não se esqueça de me seguir no Instagram É arrobaRigVlogsOficial Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram de curtir, compartilhar E repassar os amigos se inscrevam Se não for inscrito É do céu e falou Fui! Fui!